Muitos consumidores estranharam quando receberam a fatura deste mês da conta de energia. É que agora tem uma novidade, viu? Na conta, todas as faturas, elas vêm com um QR Code para que os consumidores tenham a opção de pagar via Pix. A praticidade também deve vir cercada de cuidados e atenção para alguns detalhes importantes de segurança para evitar cair em golpes de bandidos. Nas redes sociais, a Equatorial Energia já divulgou o formato da nova conta de luz. Agora ela está maior e tem um QR Code. Isso ocorre porque desde o dia 20 de setembro, a empresa começou a aceitar uma nova forma de pagamento via Pix, nos estados do Piauí, Maranhão, Pará e Alagoas. A intenção é facilitar ainda mais a vida do consumidor. É fácil e cômodo. Então assim, os clientes podem realizar o pagamento no agente bancário, apontar a câmera para o celular e realizar o pagamento. Deve só se atentar para confirmar o nome da Equatorial Energia e o banco correspondente que é o Banco do Brasil. O novo talão deixou muitos consumidores preocupados porque desconfiaram que poderia ser um golpe. A consultora de relacionamento da Equatorial explica que a população pode ficar tranquila e fala também como a população pode conferir a conta antes e depois do pagamento. Antes de efetuar o pagamento, confirme Equatorial Energia pelo Banco do Brasil e em poucos minutos você pode acessar o nosso site e aclara a atendente virtual no número 3228-8200 e confirmar que seu pagamento foi realizado com sucesso. Fica a dica aí, então olha, tem que aparecer lá o nome da Equatorial e o banco tem que ser o Banco do Brasil, tá bom?